Olá, meus amigos! A araninha azul, Cianopsita spixa, é uma ave muito bonita, tem um azul lindo, esplendoroso, é uma ave relativamente grande, e ela voa muito entre a sua área de alimentação e o seu dormitório. A sua área de vivência é muito grande, ela sobrevoa muito as áreas, e as áreas que ela vive são áreas abertas, então ela é muito visível, ela é muito vista na natureza. Então, nesse processo de reintrodução, que vão iniciar em breve, eu sugiro que os pesquisadores dêem muita atenção à educação ambiental da comunidade, local e do entorno, de todas as pessoas que vão ver essa araninha na natureza. E também medidas de proteção efetiva, com guarda-parques e tudo isso. Sem essas providências efetivas, fortes, concretas, infelizmente, fica difícil a reintrodução da nossa belíssima araninha azul.